Coisada? É. Isso é muito estranho aqui, velho. Ah, não. Vou deixar pra eu jogar contra. Que contra ele é mais legal pra jogar. Não tem muito personagem que você fala Nossa, que personagem da hora. Não tem muito personagem nesse jogo. Eu sei que ele encolhe o... 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 Ele não engole em ninguém, não, doido? Ele... Foi com o Paulo? Apenas... Oh, meu amor. Ah. Eu achei eles não pareci o cara que eu vou. Não, eu tô vendo só essa... Essa guerra deles aí que eles estão... O que é isso carinha aqui? O que é isso carinha aqui? O que é? O que é? Qual é o... Sabe o... 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 O 16 ou 15? Eu não lembro. É. O... Coloca ele. Esses caras Vazou minha namorada aonde? O que que tá acontecendo? Que ovo Olha lá, o céu é fracão Olha aqui, ó Descendo a porrada no céu Que jogo? Que jogo? Eu nem sei jogar Eu vou catar um controle pra jogar, mano Pegar no mercado livre Aí vai dar pra jogar de boa, mano Senão esses jogos aqui Fica muito difícil pra mim jogar No controle eu sei jogar Mas chega aqui, ó No teclado é outra vibe Eita, o céu tá transformando, velho Vai absorver o Android 17 agora Ó o céu O céu tá de brinquete hoje É o 17 ou o 17? É o 17 Tá, pega O cara virou o jogo, velho Tá acontecendo? Ah, naquela transformação, né? A musiquinha desse jogo é muito bom, velho Tá vendo? Calma aí Ah, acabei com ele Falta só mais quatro agora Agora é o made in boom Com o Gohan Ah Nossa, que feio que é esse som Calma aí Nossa senhora Calma aí Calma aí O made in boom tá vindo O made in boom tá vindo louco Fala O O céu é muito feio Nossa, mano Tô tomando um cacete Aqui pro made in boom, velho Nossa, essa musiquinha É muito boa, velho Dá uma empolgação pra jogar, velho Melhor música de jogos do Dragon Ball É essa daqui, velho O céu é muito feio Obrigado.